Só pra deixar aqui, que ele tá lá assistindo o programa fazendo o cafezinho do Cate. O cafezinho do Cate. O cafezinho do Cate, rapaz, olha que beleza. Mostrou o pacote do cafezinho do Cate, né, gente? Olha lá, que legal. Muito obrigado, viu, meu amigo? Eu também adoro o cafezinho do Cate. Olha as minhas canecas aqui, ó. A minha caneca aqui tá sem batom na borda, da Maria que tem batom. Café do Cate. Obrigado por você ter mandado o cafezinho do cafezinho do Cate. Aliás, quero mandar um abraço pro pessoal também. Tá no grilo, é isso? No grilo, Saltinho. Lá em Saltinho. Alô, moradores de Saltinho, chegou o café do Cate aí no supermercado Grilo. Pode dar um pulo no grilo, vai ter degustação do café do Cate. Você que tá aí por Saltinho, dá um pulinho lá no mercado pra você ver. Tem o stand do café do Cate, servindo o café fresquinho na hora pra você. Aproveite, viu, gente? Olha que delícia. Café do Cate, o melhor café é do Cate. E está lá no supermercado Grilo, em Saltinho. É uma delícia, né, gente? Eu adoro o café do Cate. E tá com preço promocional, hein? Compra café lá que tá baratinho. O Ducate tá com preço promocional lá no stand da Ducate, no supermercado Grilo. Um abraço a todos lá do mercado. E claro, um abraço também ao café do Cate. Degustação até sábado, é isso? Vou ficar até domingo lá. Até sábado. Passa lá preço pequenininho e degustação do café até sábado. Você compra o pacote e vai ter um preço especial. Olha aqui o meu pacotão. Rapaz, aqui é um perfume de café do Cate. Olha que delícia, gente. Café bonito, né? Esse café é o Pires Cabano. Está vendendo aí em todo o Brasil. Sai daqui pro Brasil. Olha que beleza. Café do Cate, a qualidade em café é do Cate. Cate.